No mundo que se vivia aqui, quando Jesus falou, era o mundo dos heróis, já tinha história de heróis, inclusive Herodes, o grande, era o grande conquistador, imperador que venceu várias batalhas e foi o top dos líderes de poder. E Jesus chama a gente para usar toalha, não poder, não espada, não faca, não guerra. Ele fala, não, não é assim que funciona. Então as bem-aventuranças e o sermão do monte vai passar a nos ensinar essas coisas que a gente precisa aprender com Jesus. E quando a gente não aprende isso aqui, eu te digo o seguinte, a gente na verdade não se converteu. Ou então se converteu para uma outra divindade que não seja esse Jesus que está ensinando. Tem muitas igrejas e pastores e líderes que se converteram num Deus que eu falo honestamente, eu não conheço. Mesmo que eles dizem que é Jesus Cristo, mas não é o Jesus que a Bíblia aponta, não é o Jesus que dá esse ensinamento aqui do sermão do monte, das bem-aventuranças. Porque eles ensinam um Jesus que não morre, um Jesus que não pode sofrer. E o próprio Jesus diz que no mundo nós vamos ter aflições. É só você pegar a vida de Jesus, o que aconteceu. Jesus foi para a cruz, ele foi para a morte, ele foi para o sofrimento, ele veio a esse mundo por amor, a mim, a você, a nós, e ele deu a vida por nós. E diz a palavra de Deus, por nós ainda sendo pecadores. Olha a inversão, a gente quer conquistar, acrescentar, a gente quer multiplicar coisas em nossas vidas para a gente estar lá em cima do pódio. A gente quer ficar sempre em cima, a gente quer sempre pisar nos outros para ser grande. E Jesus ensina diferente. E gente, eu não estou conseguindo entender hoje, às vezes eu pergunto, meu Deus, que mundo nós estamos, que Jesus nós estamos vendo os ensinamentos, ensinamentos de que você não pode sentir dor, se você estiver doente é pecado, se você estiver enfermo é porque você não tem fé. Que evangelho é esse? Que pregação é essa? Que é contra esse sermão do monte, as bem-aventuranças? É algo que quer fazer você, a igreja está mais preocupada em fazer você ser motivado, te dar motivação. Isso é legal receber motivação, incentivo, impulso, levar você a desafiar. Eu acho isso bacana, honestamente eu acho bacana, mas não é o que Jesus ensina. O que Jesus ensina a bem-aventurança é completamente diferente, completamente oposto do que é ensinado hoje em dia, do que é ensinado há muito tempo, no meio dos evangélicos, de outras igrejas, que a gente fala, meu pai, o que está acontecendo? Se Jesus estivesse aqui e falasse, vocês não entenderam nada do que eu estou ensinando? Vocês não estão captando, não captou ainda o que eu vim fazer, o que eu ensinei a vocês? Vocês estão querendo ser cabeça? Você está querendo ser em cima? Você é o top? Nada pode acontecer com você, porque se estiver doente é o diabo, ou então a sua enfermidade é pecado? O que é isso? O que é isso? Como é que você justifica que o próprio Jesus e os discípulos morreram, sofreram? O próprio Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Ele não tinha nenhuma mansão? Ele não tinha nenhum automóvel? Ele pegou um jumento emprestado para entrar em Jerusalém? Ele pegou um animal emprestado porque ele não tinha? E hoje você está vendo pessoas conquistando os bens materiais, tirando de quem pouco tem, ao invés de retornar novamente para o povo que deu, para saber administrar a finança, não, ele pega, Deus está me abençoando e é meu, é meu, é meu, e você vai ver um monte aí pegando dinheiro da igreja para comprar mansões e mansões, e aí você fala, pastor, você é contra as pessoas comprar mansões, comprar carrões? Não, meu querido, desde que o dinheiro seja seu, nenhum problema, mas aquilo que o povo dá na igreja não é do pastor, não é do líder, ele é para administrar ao povo, é para ver as necessidades de um modo geral e suprir a necessidade, dar um conforto para o povo e suprir as necessidades. A Bíblia diz que os discípulos vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos discípulos. Aí eu te pergunto, quem hoje está vendendo as suas propriedades e colocando e se doando?